Estamos aqui a caminho do Vale Suíço, na zona rural aqui de Itapeva. A CIDADE NO BRASIL 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 É o que eu vejo no peso, é muito bonito, mas isso aqui deve, no final de semana, deve ser um insert. Onde? Sendo o ódio que lindo. Só teve, olha aqui, piscina, no verão, a turma brinde. Olha, olha o que falam aí, agora eles juntam, eles matam boi, eles matam corpo, tudo isso. Faz o almoço, faz aquela badena, na chácara da tecida eles fazem isso agora também. Fizeram piscina, churrasqueira. Espero que vocês gostaram dessa filmagem, aquele que gostou deixa seu like e se inscreva também, tá? Para nos ajudar. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Obrigado.